Terapeuta, faça o bem e seja muito bem remunerado por isso. Nesses 13 anos de terapia, eu descobri algo que a maioria das pessoas não contam. Mas o que foi o principal responsável por eu criar um instituto com mais de 60 mil alunos. E tudo começa com a simples pergunta. O que faz algumas pessoas nadarem em rios de dinheiro e outras não? Ou o que eu estou fazendo de errado? A resposta é muito simples, como dizia Steve Jobs, um dos maiores empresários do século. A única maneira de você fazer algo com excelência é amar o que você faz. E não é só isso. Mas retirar todas as crenças que faz você não apresentar o seu trabalho da melhor forma. Ou seja, não é apenas marketing, não é apenas venda. Mas a sua capacidade de falar do seu trabalho com brilho nos olhos. E sem vergonha ou ressentimento de cobrar por um bom trabalho executado. Sabendo que a maioria dos alunos que passam pelo nosso instituto tem dificuldade de lidar quando o assunto é terapia e ser muito bem remunerado por isso. É por isso que eu estou aqui para apresentar uma mentoria de 6 meses com você e mais 14 mentorados. Vocês vão passar por uma sessão com o Dr. Stephen e entender profundamente como ele desenvolveu excelência no atendimento clínico. Entender como ele desenvolveu a habilidade gigantesca de se comunicar com o não falado do cliente, o implícito. E assim, conseguir levar o cliente para um processo de cura muito mais rápido que a maioria das terapias convencionais não consegue. Essa mentoria é 100% online pela plataforma do Zoom e exclusivo somente para 15 alunos. Quer saber o segredo do Dr. Stephen cobrar R$ 2.500 por uma sessão e ter fila de espera? Então junte-se a nós nessa jornada de cura e libertação das crenças negativas. E aí você vai fazer o bem e ser muito bem remunerado por isso. Tem interesse de participar dessa mentoria exclusiva? Dá um oi aqui no WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você agora mesmo.